Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um deck tech modern, meus amigos, e hoje nós estamos aqui com o Blue Moon, pois é, esse aqui é um deck que vocês pediram nos comentários dos vídeos recentes aí, é, pra eu fazer, porque ele é um deck que acabou ganhando um pouco mais de popularidade no modern ultimamente, ele é um deck razoavelmente antigo no modern, eu lembro de quando eu ter começado a jogar modern, eu vi esse deck aqui, certo, eu lembro que ele usava 4 Blood Moon, 4 Megas of the Moon e um monte de aspectos control O deck continua ainda na mesma pegada, mas com algumas modificações, então eu vou tentar mostrar a lista pra vocês e explicar como é que o deck funciona, e aí você me pergunta, André, quais mudanças modern fizeram com que esse deck acendesse tanto assim no formato? Seguinte, esse aqui é um deck que trabalha em torno de ferrar a base de mana dos seus oponentes, certo, então, com o Eldrazi aí, que é um deck que trabalha precisando de Olho de Uguinho e Templo pra funcionar, é claro que ele não precisa dos dois, ele consegue se virar sem os dois na verdade, mas o Coloras Eldrazi, por exemplo, que é o deck que apareceu primeiro aí como um dos melhores, é um deck que, mano, 4 Olhos, 4 Templo e um abraço, tá ligado? Esse, o Blue Moon conseguiu, é, uma ótima, conseguiu ferrar a base de mana de esse e de vários outros decks de uma maneira sensacional, certo? Se o Amulet Blue ainda fosse vivo, ele iria pecar muito pra Blood Moon, se por acaso o Escape Shift fosse mais competitivo, não que ele não seja, mas se ele fosse melhor, o Blue Moon consegue ferrar também, o Blue Moon consegue ferrar até deck Burn, tá ligado? Que usa, que em tese deveria usar só vermelho, consegue ferrar de uma maneira surpreendente, então, eu vou mostrar pra vocês a lista e a gente vai conversando um pouquinho sobre a estratégia do deck Vamos começar, como sempre, pela base de mana Nós teremos aqui, 8 Fat Lands, 1 Fluid Strange, 4 Scouting Tarn e 3 Mystery Rainforest, não tem muito o que comentar, por que que nós usamos tantas? Porque nós precisamos ter a certeza de que nós vamos pegar nossos terrenos básicos nos primeiros turnos do jogo, porque quando a Blood Moon entrar, os nossos terrenos não básicos vão se tornar montanhas Teremos aqui 2 Steam Vents, 2 Surfing Falls e 1 Desolate Lighthouse, a Sulphur Falls está aqui por alguns motivos Primeiro, porque ele é um terreno muito bom, certo? Ela não vai ser tutorada pela Fat, ela vai se tornar uma montanha pela Blood Moon Mas, algumas pessoas usam o Shulk contra esse deck, que é um encantamento verde, se não me engano, que as ilhas não desviram, alguma coisa assim Então, Sulphur Falls não é ilha, então ela vai desvirar normalmente, o que é muito bom Desolate Lighthouse vai dar um gás aí, a partir do turno 4 a gente já vai poder utilizá-la tranquilamente A gente compra uma carta, descarta uma carta, então vai dar uma filtrada legal Temos 10 terrenos básicos aqui, 2 montanhas e 8 ilhas Por que que nós usamos mais ilhas? Porque quando a Blood Moon entrar, tudo que não for ilha vai ser montanha, então não tem porque usar um monte de montanha e poucas ilhas, certo? Então, a ilha vai ser o nosso terreno básico que a gente vai usar mais 4 Snapcaster Mage e 2 Pia Enkiran Nalar, os pais da Chandra, olha só que legal Os Snapcaster Mage vocês já conhecem, eu já devo ter falado deles aqui no mínimo umas 40 vezes aqui no canal O canal tem aproximadamente 400 vídeos postados Eu tenho 400 vídeos postados, eu acho que em uns 30 deles eu devo ter mencionado ou explicado o efeito do Snapcaster 2 Manas 2 barra 1 com Flash, 1 Mano Mago, entrou e recapitula uma mágica instantânea feitiço do seu cemitério E o custo de recapitular é o mesmo custo da mágica, certo? Então, é uma carta sensacional, tá aí em quase todos os decks control que tem azul, certo? Em deck tempo também, já vi jogando em deck agressivo, é uma carta sensacional Pia Enkiran Nalar foi uma carta que Magic Orange deu pro Modern, meio que como quem não queria nada E a galera começou a testar e viu que era muito forte Só 2 também, porque a lendária não adianta a gente querer colocar 4 e acabar perdendo depois um deles, tá ligado? Então, 4 Manas 2 barra 2, ele entra, coloca 2 Eudrazi 2 Eudrazi não, olha só, Eudrazi tá tão em alta que eu falo tudo que é Eudrazi agora Coloca 2 Tópteros, 1 barra 1 com Voar, certo? No campo Pagou 3, sacrifica o Artefato Pia Enkiran Nalar dá 2 de dano A criatura jogador-alvo Então, esses Tópteros são Artefatos Você pode simplesmente pagar 3 e sacrificar um deles Ou se você por acaso ter outros Artefatos Não é muito o caso desse deck Mas você pode sacrificar aí suas Relics que entraram do side Você pode sacrificar, mano, uma caralhada de coisa Então, muita gente fala Putz, 4 Manas 2, 2 Pois é, mas você vai colocar mais 2 de poder e 2 de resistência aí Em formas de criatura com Voar Então, você tá pagando 4, 4, na verdade, por 4 de poder Que não é nada ruim Paga 3, sacrifica Pode matar uma coisinha do cara que você acha importante Uma peça de combo Ou finalizar o cara, tá ligado? Então, é simplesmente sensacional essa carta aqui 4 Serum Visions O deck é azul O deck precisa de card selection Não tem porque não usar Serum Visions 3 Remand e 3 Manalik Novamente André, eu preciso usar necessariamente 3 Remand e 3 Manalik? Não Se por acaso aí tem mais Burn Tem mais Affinity Tem decks mais agressivos E com curva mais baixa na sua cidade Tira o Remand Coloca 4 Manalik Ou quem sabe tira até 2 Remand Coloca mais um Manalik Mais um Spells Nair Mais um Comando Enfim, você que sabe, tá? 2 Spells Nair E 2 Crypt Command O Spells Nair Ele é uma carta sensacional No metagame atual Ele não está tão bom assim Quanto ele já foi, certo? O Junja O deck não está mais jogando tanto assim Então os Goifs não estão sendo mais tão anulados Os Collected Company decks Estão funcionando justamente por culpa do Collected Company Então anular uma Voice Já não é mais aquela coisa como era anteriormente Porque agora com 4 Manas Você desce 2 Voices Se você quiser Você desce um Fix Um Visceracir, tá ligado? Então é absurdo Mas ainda assim é uma carta que é muito boa Ela anula muita coisa do Burn Anula coisas do Effect também Então é uma carta sensacional O Crypto Command Vocês já sabem 4 Manas Você não pode perder o jogo nesse turno É basicamente isso que a carta faz Ela é uma instantânea Que te permite escolher 2 dos seguintes 4 efeitos Ou anula a mágica alvo Retorna permanente alvo para a mão do seu dono Ou vire todas as criaturas que os seus oponentes controlam Ou compra uma carta Então anula a draw Retorna uma criatura para a mão e draw Vire as criaturas do cara e draw Anula e vire as criaturas É uma mágica simplesmente sensacional e versátil Estamos utilizando 2 também Porque ela tem uma curva meio alta E porque nós não queremos ter que nos ater A ficar com 3 Manas Azuis no quarto turno Que não é tão fácil assim Se você usar 4 Comandos Então eu não sugiro que você use Mais do que 2 Comandos Ainda assim O Comando é uma carta muito boa Teremos aqui alguns Burns Porque o deck é vermelho E ele possui Burns Obviamente 1 Magma Spray 1 Burst Lightning 4 Bolts O Bolt eu não tenho o que falar Ele é vermelho Ele é Control Ele usa Bolt Algumas pessoas vão falar Que esse aqui é um deck tempo E não Control Mas eu acho que ele é tempo Dependendo de como a pessoa gosta de jogar com ele E de qual deck Que a pessoa vai jogar contra Com o metagame agressivo Do jeito que está ultimamente Eu acho que esse deck tem que se comportar Muito mais do que como Control Tá ligado Enfim O Magma Spray vai dar 2 de dano A criatura alvo Se ela fosse colocada no cemitério Você exila Então qualquer interação com o cemitério Que seu oponente possa vir a ter Não vai funcionar O Burst Lightning É um Mano Vermelho Dá 2 de dano a criatura O jogador Se ele foi quicado Ele causa 4 de dano a criatura O jogador Então você pode pagar 4 genéricas a mais Para usar o Kicker Isso aqui parece pouco Parece pouco mesmo Mas As cartas do Modern Hoje em dia Não estão mais morrendo Para raio Como elas morriam anteriormente Antes Era muito mais fácil Você matar uma criatura com raio Hoje Os raios nem estão jogando direito No Modern Pois é Os top 8 Não estão possuindo Tantos raios Quanto eles possuíam anteriormente E os decks que possuem São tipo GR ou Drase Então É uma parada Para vocês pensarem Bom O Burst Lightning Pode ser um Finisher No final do jogo Então você paga aí 5 Manas Dá 4 na cabeça do cara E ganhou Fechou Tá ligado Mas enfim Ainda assim é uma carta muito forte Teremos 2 Roast 2 Electrolyze E 4 Blood Moon O Roast É um feitiço Que dá 5 de dano A criatura alvo Sem voar Então mata Reality Smasher Mata Mata tudo Mata muita coisa Mata Não Colonage Tem voar Ele mata Goif Mata Scaven de Nuz Mata quase tudo Do Jund Mata as criaturas Mais importantes Do Collected Company Também Mata qualquer criatura Do Elvis Mano Affinity Mata Nossa senhora Mata muita coisa Essa carta Meu Deus do céu Mata Gormeg Angler Mata Tassigur Absurdo 2 Electrolyze Uma na genérica Um azul Vermelho Dá 2 de dano Dividido Como você quiser Entre qualquer número De criaturas Do jogador E compre uma carta Então Ah Tô matando esse Vault Scourge E esse Mem Knight Tô comprando uma carta Tô matando esse Ornithopter Tô comprando uma carta Tô matando esse Esse Idolon Da Grande Festança Tô comprando uma carta Tô matando esse Guide Tô comprando uma carta Tô matando essa Birds E esse Noble Hierarchy Tô comprando uma carta Ou Você está com 2 de vida Estou dando 2 de dano em você E comprando uma carta Certo 4 Blood Moon Vocês já estão ligados 2 Genéricas Uma Vermelha Todos os terrenos Não básicos São agora montanhas Cara Então É uma carta Sensacional E ferra com a base de mana De muita gente Mas a sua Não vai ser Prejudicada por isso Geralmente porque Você já está preparado Para a Blood Moon chegar E o legal desse deck É porque Você vai jogando Até o turno 3 E seu oponente Acha que você está De UR Delver Um R Control Tá ligado Você não demonstra Qual deck você está jogando Só quando você desce A Blood Moon De meio deck Que seu oponente Putz É Blue Moon Tá ligado Isso é muito bom Porque o cara Não sabe exatamente O que você está fazendo Temos aqui Nossas Wing Conditions Principais É claro que você pode ganhar Utilizando aí Bolt Snapcaster Bolt Seguindo de Burst Lightning Etc Pinha e Kira Ou você pode ir Pelas Wing Conditions Mais parrudas aqui Duas Better School A famosa É Better School Que se fala É o tipo de carta Que a galera Não fala em português Tá ligado 5 Genéricas Um Artefato Equipamento Com Livre no Apple Então quando ele Entra no campo Você equipa ele Numa criatura Germ 00 Então A criatura equipada Recebe mais 4 Mais 4 Vigilância Life Link Você poderia simplesmente Pagar 5 manos E descer Uma criatura 4 4 Vigilância Life Link Mas Essa criatura Não tem habilidade De pagar 3 E retornar O Berry School Para a mão do seu dono Então O Jerry morreu Beleza Pagou 3 Retorna a Berry School Depois desce de novo Ou você tem um Snapcaster ali Não está afim De ter que pagar 3 Para retornar Que é deixar o Snapcaster maior Para tirar ele De alguma Não sei Que é tirar ele De possíveis remoções Ou para fazer Com que ele não possa Ser bloqueado Porque o cara Tem uma criatura De poder 4 Tá ligado Você equipa aí O seu Snapcaster Ele fica aí Uma 6-5 Batedor Tá ligado Que é muito da hora O Snapcaster Com 6-5 Vigilância Life Link Não é nada mal Temos uma Chandra Flamecaller Sim Esse Planeswalker De Out of the Gatewatch Que nós tivemos aí 6 manos Ele entra com 4 marcadores De lealdade É um Planeswalker Chandra Obviamente Que eu acho Que é a Planeswalker Mais bonita de todas Você pode falar Que é a Liliana Que é o que Uma das pessoas Pensa Eu não Eu gosto da Chandra Mais que a Liliana Podem me matar Podem clicar no dislike Por isso Mas opinião Não dá pra discutir Certo Na verdade Dá pra discutir Opinião Mas gosto não Então eu gosto Mais da Chandra Que a Liliana E pau no cu de vocês Nossa senhora Como eu vou receber comentários Zoando nesse vídeo Puta que pariu Bom Mais um Você coloca Dois elementais Vermelhos 3-1 Com ímpeto No campo de batalha Você exila eles No início Da próxima etapa final Então Você põe mais um Desce 2-3-1 Com ímpeto Batendo 6 Já Tá ligado Que é sensacional Paga 0 Descarte toda a sua mão E depois Compre todas aquelas cartas Mais 1 Então se você não tiver Nenhuma carta na mão Você basicamente Compre uma carta Por 0 O que é legal E o menos X Ela causa X de dano A cada criatura Então Por 6 manos Você pode dar 4 de dano Em tudo Cara O que é sensacional Esse Planeswalker É muito mais Muito bom Ele com certeza Vai ser agora Uma das próximas Win Conditions Dos decks controls Que nós temos por aí O WR O R O próprio Blood Moon O próprio Blue Moon Que eu estou mostrando Para vocês Eu acho que ela pode jogar No Scred Também Que é sensacional Enfim Esse aqui é o deck Eu espero que vocês Tenham gostado da lista Espero que vocês tenham Entendido como é que o deck Funciona Desculpem Por eu falar Eu prefiro a Xandra Do que a Liliana Eu sei que muita gente Vai ficar puta Discordo com isso Mas é opinião Eu prefiro a Xandra Do que a Liliana E me coloque aí Nos comentários Se você também Prefere a Xandra Porque eu tenho certeza Que eu não estou sozinho Nessa Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado Não deixem de dar uma olhadinha No nosso Patreon Que está aí na descrição Do vídeo Certo? Se você quiser por acaso Comprar o Playmatch Do canal Que é lindo E está a um preço Muito bom Compre É o primeiro link Aqui na descrição Use o cupom Motivo Para ganhar 5% De desconto Em toda a loja E eu acho que é isso aí Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido Um grande abraço E falou